Boa tarde Santa Cruz do Sul, me chamo Suelen Salgueiro Rios, primeira prenda do CTG Patrulha do Oeste. Este, fundado no dia 15 de janeiro de 1954, teve como primeiro patrão o senhor Frodoaldo Silva. Atualmente está a cargo de João Sérgio Rios. Apresentaremos Chico Sapateado. Caranguejo Ishimahita, sob responsabilidade técnica de Rinaldo Souto, lá de Uruguaiana, quarta região tradicionalista, CTG Patrulha do Oeste, Os Platinos. Era verão na província, o sol amarelo a buscamos, gados de barrão na pampa e a quietude ao pão de sangue. Era a crua de valentes, pintada como um debojo. E mais tarde, a própria terra veio a chamar de gaúcho. Salva-se a distância, perdida na imensidão, e lá vem Chico Nautriggs, não seja a rede na mão. Escolhe a rede pelo olho, e dá ódio aos capangas. Vinte homens disparando, rudido, pataça, pães. São boiadeiras e laços, gritos de abordo e aborde. O piado é resaltiva, tacar a boca, vem lançante. Salta a faca da Bahia, sangrão e tiram-lhe o couro. Brutos do ritual antigo, quando o boi valia ouro. Em meio ao Pironi Santo, uma jovem me aparece. Agarrada, briga e grita, pede aos santos e prece. Chico Rodrigues da Ordem, pra te ver em maçã. Quem és tu, chinoca atrevida, que ousa a me enfrentar? Esta é a mania rica, herdeira deste lugar. Destinos de contrabando, o destino pra nos invalem. A donzela e o ladrão, entre o amor e liberdade. Nunca foi ameaçado, nunca mais a contestada. Mete o cavalo, tal Chico, roba a dama e disparada. Arredi, ela se avança, pra chover de coração. Maria Rita é donzela, na garupa de um ladrão. Maria Rita se alça, no flecha que o Chico traz. Volta à instância que é dela, e deixa o Chico pra trás. Deixa todas as suas palavras, e não casa com o ladrão. Que Chico não lhe procure, e nem volte a este rincão. Chega à instância, nozela, em meio a violas e festas. Nada conta, nada fala, nem do roubo, morre em tua testa. Ser um sentimento novo, que cresce como uma flor. Um desejo é solitário, que ela nega que é amor. Destino de contrabando, o destino plano se invadem. A donzela e o ladrão, entre o amor e liberdade. Vamos, Deus! Destino de contrabando, o destino plano se invadem. A donzela e o ladrão, entre o amor e liberdade. Vamos, Goiá! Boa tarde, Santa Cruz! CTG, patroa do Oeste, trouxe como tema de entrada, entre o amor e a liberdade. Saída é Francisco Cambará. As danças tradicionais, Chico Sapateado. A dança do Carenguejo. E a dança da Chima Rita. Coneografias, Adriano DeBem. Músicas, Jorge Marino. Responsabilidade técnica do grupo, fica a cargo de Rinaldo Souto. Bom, senhores, CTG, patroa do Oeste, com o grupo, Os Platinos, de Uruguaiana. Onde está? Ben, Ben, a dança da Chima poisonada. Foi. Pois, foi. Peu para o! Mullar Illumato. Caio se não as danças do Paraná. Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa o Luque bem assim Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa o Luque bem assim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Quem é aquele que lá vem, com isso é feito bandeira? Quem é aquele que lá vem, com isso é feito bandeira? Pelo jeito que estou vendo, é o Chico povadeira Pelo jeito que estou vendo, é o Chico povadeira Quem é aquele que lá vem, do seu cavalo alazão? Quem é aquele que lá vem, do seu cavalo alazão? É o nosso amigo Chico, que vem dançar no salão O cavalo deu um brisco, o Chiquinho caiu no chão Vamos lá! Música Amém. 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 Se marrita, mulher pobre, já não tem nada de seu. Se marrita, mulher pobre, já não tem nada de seu. Só tem uma saia velha que sua sogra lhe deu. Só tem uma saia velha que sua sogra lhe deu Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita meu amor Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita meu amor Por causa da Sima Rita passo tormentos e dor Por causa da Sima Rita passo tormentos e dor Por causa da Sima Rita, Sima Rita Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita, Sima Rita Busca a volta e alça a perna, salta na roupa do frete Dá um adeus a todo sempre e da pobre se despede Parte em direção ao campo, aos seus costumes e andam bem E fica a donzela triste, confiando que o horizonte Chico lembra dos momentos que passou junto à donzela Pensando no futuro que sonharia por ela Às vezes daquele sombriado Só me escreve com Maria E talvez imaginele Perguer em um rancho um dia No campo anógico a penha No meio do campo aberto O lugar daquele beijo O lugar daquele beijo Que ele ainda lembra por ser E assim começa a história E assim começa a história Do rio grande Sentimento Debrou-se o tempo E o vento Muito bem Desde que lá surge o Maria Deve que gozar todo o freio Para os braços do amado Foi que ela a galva que veio A rei em um novo abraço Toma conta do lugar Depois um beijo que a história Para sempre irá voltar Ele jura outra vida E deixar nas correrias Dos rielos, dos jaretes Contravando e rebeldia Ele da pãe do campo É uma distância rejada Dois seres tão diferentes Numa paixão derramada Ele olha pro sombriado Diz que o nome irá mudar Ele diz Sua nova alcunha É Francisco Campara E assim começa a história Do rio grande Sentimento Debrou-se o tempo e o vento Debrou-se o tempo e o vento Debrou-se o tempo e o vento E assim começa a história Do rio grande Sentimento Debrou-se o tempo e o vento Debrou-se o tempo e o vento Debrou-se o tempo e o vento Guaiana Platina